Oi gente, eu estou aqui na minha cidade, Colatina, no centro para ser exato e hoje eu sou repórter por um dia com o canal Janete Canarista Bom Sabor. Roda a vinheta aí! Hoje eu vim dar o descanso para minha mãe, hoje ela está no meu lugar, atrás das câmeras e eu vim fazer uma reportagem porque hoje nós temos aqui a Expo Flor, Exposição de Flores de Olambra que vem direto de São Paulo e todo ano tem e a gente veio dar aquela visitinha básica, né? Então, vem comigo! Oi gente, estou aqui, olha, olha, esse tipo de flor linda que vocês estão vendo é de fladenia, gente, que nome esquisito é esse? Mas a flor é linda, olha, vários tipos, essa daqui é o quê? Flor de cera, olha, carnosa, 17 reais. Aqui, olha, tem mais, da mesma planta. Essa daqui eu vou ver para vocês qual que é. Meus amores, essa daqui é dos japoneses, essa daqui é bonsai Erika de Jardim, 17 reais cada. Lindo, né, gente? Não há presente mais lindo que esse, meus amores, do que dar uma planta. Fica lindo num jardim de uma casa. Pode ir tendo a panorâmica das plantas que tem aqui. São vários tipos, uma variedade muito grande. Vida direto de São Paulo, aqui para a nossa cidade. A nossa cidade é pequena e quando tem um evento desse, meus amores, é um fenômeno. Todo mundo vem, é, comprar uma plantinha, adora viver e movimenta o comércio aqui do centro da cidade também. Porque nós temos a feirinha, a tradicional feirinha de sábado e domingo aqui, trabalha com comida, né? Que vende a planta e a pessoa, as famílias vão jantar à noite, no sábado e domingo. Olha, meus amores, essas aqui combinou até com a minha roupa hoje. É a, vou ver o nome, que eu não sei o nome de todas, tá? Crista de, Crista de Galo Celosia. Tem tudo a ver, né, meus amores? Parece a Crista de Galo, mas olha que lindo, tudo colorido. Que coisa mais linda. Essa, essas daqui coloridas também, que são flores, é, girassol mini P15, 17 reais. A maioria das flores, das plantas que tem aqui, meus amores, são 17 reais. Olha aqui, meus amores, que interessante. Além de eles venderem as plantas, vem com todas as instruções, vem com esse papelzinho aqui, as plantas, as instruções de como cuidar da planta. Essa planta aqui, que parece uma árvorezinha pequena, é chamada de buchinho, gente. Ai, que gracinha, parece um buchinho mesmo. Amei, gente. Olha que coisa linda, verdinho. Igual essas daqui. Essas daqui, ó, parece, é, árvore de Natal, aquelas que a gente feita na época de Natal. O nome dela é Tuma Estriquita. Gente, que nome esquisito é esse? Mas é muito linda. Essa daqui, meus amores, é cravinha ideal. Pra quem quer colocar na sua cozinha, bem bonitinha, que é mais pequenininha, mais singelinha. Também muito linda. Essa daqui é mais barata, meus amores. É Ipoeste Jardineira, R$7,50. Aí, ó, ela vem aqui. Ela vem assim, ó, bem pequenininha e é baratinha. É quanto, gente? Tá no orçamento, R$7,50. Tá no orçamento de qualquer um comprar, ó, pra dar de presente. Aqui nós temos a palmeira. A palmeira tá R$11,00. Olha que coisa linda. A promélia, essa daqui é um pouquinho mais cara. Meia salgadinha, R$39,00. Olha que linda essa daqui, meus amores. Bem no vazio. Olha. Que bonitinha. Amarelinha. Deixa eu ver o nome dela aqui. Can Lanchoy. Can Lanchoy, R$6,50. Olha que linda. Essa é Lírio. Lírio da Paz. Aqui ela tá nascendo os botãozinhos aqui ainda, meus amores. Tá vendo que ela tá nascendo os botãozinhos ainda? Vai dar flor aqui ainda. Muita variedade. Bastante colorida. Essa daqui também é muito colorida. É chamada Begonha. Olha que coisa mais linda. Tem de todas as cores. Amarela. Tem vermelha. Olha, meus amores. Que coisa mais linda. A minha avó que adora plantas. Se eu der pra ela, ela chora. Vovó velhina, né, Cintia? Essa daqui é a pimenta ornamental. Essa daqui é só pra enfeitar o ambiente. Tá, meus amores? Não é pra comer, não. É a pimenta ornamental. Olha que linda. Tem as verdinhas. Ficando umas amarelinhas já. Tá vendo? Acho que tá... Eu acho que futuramente elas vão ficar todas amarelas. Não tenho certeza. Mas eu acho que vai ficar tudo amarelinha. Olha, meus amores, que linda. A rainha das flores, as rosas. Essas daqui, ó. Penduradas, ficam um show lindas. Essas daqui, rosinha. Olha que linda. Essas daqui são amarelas, ó. Tem as vermelhas. Não, eles estavam na praia. Então, aí, eu vi. Quando pico, eu levo a cacaturu. Aqui é outro tipo de rosa. É a roseira mini. Essa daqui é um pouquinho menor do que as outras tradicionais, tá? Um vaso desse custa R$19,50. Então, preço bom até. Tá vendo? E ela é muito bonita. Vermelho, muito bonito, tá? Essa daqui, ela já tá mais, é... Desabrochou mais, tá vendo? Porque as outras tá só o botão. Olha o nome dessa. Jiboia verde, meus amores. Nome de cobra. R$17,00 apenas. Outro tipo de flor, a azaleia, já muito conhecida entre muitos. Bastante popular. Esse tipo de planta aqui, meus amores, é chamada suculenta variada. Ela tá em torno de R$11,50. Olha só, ela já é uma planta bem diferente das outras, tá vendo? Bem singelinha mesmo, bem pequenininha, entendeu? Quem gosta de enfeitar dentro de casa, eu acho que é ótimo. Essa é das minhas, né, Cíntia? É, mamãe que gosta de planta pra enfeitar dentro de casa. Só não sei cuidar. Esse daqui é o musgo. O musgo tá bem baratinho também, meus amores. R$9,50, um vasinho. Olha só os cactos. Que gracinha, meus amores. Tem as florzinhas já. Esse que eu gosto também, né, assim. Não precisa colocar água, quase. Nossa. Ele é facinho de cuidar aqui. Quase não precisa colocar água, tá? E olha que cada variedade mais linda. Esse daqui, ó. Ele é um pouquinho mais grossinho, tá vendo? Tem de todos os tipos. Olha, essa planta é muito linda, meus amores. Mas ela tem o nome um pouquinho meio complicado. Canloche dombrado. Canloche dombrado. E ela é baratinha. O vasinho dela é bem pequenininho. E ela custa R$5,50. Aqui, ó. Ela tem uns tons roxos, amarelo e vermelho. Oi, gente. Eu estou aqui com a Penha, uma das voluntárias aqui desse evento lindo de plantas. Penha, como surgiu a Espoflor? Olha, a Espoflor foi uma necessidade de uma arrecadação de dinheiro. Porque o Lion é uma instituição que era de ajudar, né? Então, durante o ano tem vários eventos. Tem a Pejoada e tem a Expoflor. O que acontece com a Expoflor? A Expoflor tem os diretores e tem os voluntários. Então, é o seguinte, surgiu como assim a gente tem que arrecadar dinheiro, né? Então, a venda das flores, o Lion recebe 30% de tudo que é vendido. Aí, no final do ano, é juntado com o dinheiro dos outros eventos que são arrecadados e é revestido em cadeiras de roda que são doadas para as pessoas necessitadas. Bacana! E vocês só fazem em Colatina ou fazem em outras regiões também? Não, só em Colatina. Só em Colatina mesmo, que é ajudar as pessoas daqui da cidade. Aham. E vocês conseguem o fornecedor das plantas? É de onde? É de Olambra. É uma companhia que tem Olambra, né? Que eles trazem as plantas dele e eles dão esse 30% para o Lion. Aham. E você está vendo que está vendendo em vista do ano passado, está vendendo bastante? Sim, mesmo com a crise, está ótimo as vendas. Então, se vocês olharem, tem plantas que nem tem mais, que já acabaram, como a violeta, várias outras plantas, a rosa do deserto, tudo que já acabou. Então, amanhã à noite, chega um outro carro, né? E são todos, repõem todas as flores. E graças a Deus, as vendas estão ótimas. Obrigada, Pernando, por você ter me ajudado aqui. Obrigada a vocês. Na minha entrevista. Obrigada a vocês. E a iniciativa de vocês é muito bonita e sucesso nas vendas. Obrigada. Obrigada. Bom, meus amores, aqui está na sessão de mais algumas plantas, que são várias aqui, que a gente fica tão perdido de tão lindas que são. Aqui são as aléias, que eu tinha falado, as pimentas, que são ornamentais. E aqui nós estamos já há outra variedade, que o nome é Ponsentia Vermelho. Como? Ponsentia Vermelho. É um nome meio esquisito. Algumas plantas aqui, meus amores, não vão se assustar, não. É um nome meio científico, de tão esquisito que é. Mas as plantas são lindas aqui. Você não sabe nem o que levar aqui, de tão lindas que são. Tinha as mudas, que é só muda 17. Meus amores, eu me encontrei aqui. Olha que coisa mais linda essas aqui. O nome é meio científico, mas eu não sei o nome popular, mas é lindo. O nome científico é Arthur Linn variado, 16,50. Mas olha que coisa mais linda. Olha aqui por dentro, meus amores, para vocês verem. É a flor do Jorge Tadeu, Cíntia? Eu acho que é a flor do Jorge Tadeu da novela que deu na Globo, tá? Não tenho certeza, mas acho que sim. Olha essa daqui, que linda, meus amores, também. Tem noção roxo, amarela, enfim, tem vários tipos. Meus amores, esse tem o nome mais popular. Eu acho que a maioria das pessoas conhece. São as orquídeas aqui. Tem branca, roxa, tem vários tons aqui. E cá para nós, meus amores, elas são lindas. Meus amores, esse daqui é outro estilo, outro tipo de orquídea. Cada uma mais linda que a outra. A gente não sabe nem o que levar. Eu já te mostrei para vocês. A outra tipo de orquídea, esse daqui é outra variedade de orquídeas. Um som de laranja e vermelho. Aqui tem naia. Essa é a peça de salmambaia. Muito tia visto. Visto assim no vazinho. Muito linda. Essa daqui sai por apenas R$ 9,00. Mas, um preço muito bom para quem quer dar de presente. Essas daqui, muito lindas também. Uns tons roxos, rosa. Muito lindas. Essa daqui eu não sei o nome não. Petúnia. Petúnia. Muito linda também. Olha que linda essas daqui. Uns crisântanos. Muito lindas. Amarela e no tom branco. Olha que linda essa daqui. Deixa eu ver o nome. Gerbera. Essa daqui é a Gerbera. R$ 17,00 cada vazinho. Vermelha, laranja. Essa daqui tem mais variedade de cores. Rosa, branco, laranja, vermelha. Muito lindas. Olha que linda essa daqui. Eu acho que essa daqui é outra variedade de cacto, hein? Não. Flor de maio. Olha só que interessante, meus amores. Ela tem um... Nasce em rosinhos, botãozinhos nas folhas. Olha que coisa mais linda. Parece até cacto, mas não é cacto. O nome da flor de maio. Então, meus amores, eu vou encerrando mais esse vídeo aqui pro Janete Culinarista, por favor, que hoje eu tô de intruso aqui no canal da minha mãe. Iniciativa maravilhosa que a explofou, né? Pra arrecadar dinheiro, gente, pra doar cadeira de rodas. Que coisa mais linda. E quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá o like, o joinha, compartilha com os amigos e não se esqueça das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Um beijo no coração de todos.